E já estamos de volta para falar sobre a saúde física, a saúde do corpo, a importância do que comemos, das nossas atividades do dia a dia. Confira essa entrevista com a nutricionista Ana Cristina Wolff. E recebendo aqui no programa o Chacap de hoje, ela que sempre traz orientações tão importantes para a gente, para quem quer manter a saúde em dia, estar feliz com o corpo, com a vida, porque tudo começa de dentro, a alimentação é tão importante. Doutora Ana Cristina Wolff, tudo bem querida? Tudo bem Natália, saudade de você, é uma honra estar aqui nesse programa maravilhoso que investe na saúde. 25 anos no ar, estamos preparando a nossa festa e você é convidada de honra em outubro, em outubro estaremos juntas. Vai ser um prazer, estarei lá. Vamos lá, hoje você está aqui no evento, o tema gente é muito interessante aqui do evento que é equilibrista, equilibrada ou equilibrista? E é necessário ter um equilíbrio na saúde, é muita gente se alimentando mal, não é Cris? Sim, muita gente se alimentando mal, com fast food, se a gente fosse cuidar, prestar atenção, sabe qual é o crivo das pessoas quando pedem comida por aplicativo? Não é se é boa, se é saudável, não, é o tempo que vai chegar em casa. Então as pessoas estão apressadas demais, o intestino precisa de 20 minutos para avisar o cérebro que você não está mais com fome. As pessoas acabam com uma comida em 5 minutos, então não estão ficando saciadas. Os dentes foram feitos para a primeira digestão, é aqui nos dentes. E muitas vezes as pessoas engolem sem mastigar, isso está causando muitas doenças na população. O Nordeste é o terceiro na obesidade, terceiro, então a gente precisa alertar a população. Nós sabemos sim que as pessoas estão buscando, estão buscando até de uma maneira esteticamente até um pouco abusiva, por isso que eu acho que o tema equilíbrio, que tudo seja equilíbrio mesmo, sabe? Buscar essa reposição hormonal, quando os hormônios começarem a baixar, não algo para ter músculo em excesso, ou para uma performance exagerada, isso tem causado alguns problemas também. Não adianta a gente falar, faz, 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 e quanto mais a gente insiste para que a pessoa faça algo, se for alguém de fora, mais ela vai querer traçar um embate aí com, principalmente se for mãe com filho. Então temos que ter uma psicologia, né? Traz aí o alimento saudável para a mesa. A mulher, ela é sábia nessa área. E você sabia que a responsabilidade da saúde do marido e dos filhos está na mão da mulher? Sabia disso? A nutrição da casa é a mulher. Orquestra tudo, né? Ela orquestra tudo. Cris, muita gente tomando injeção para emagrecer, né? Eu sei. Está uma onda, a gente não encontra mais na farmácia, não existe mais. O que você acha disso? Eu acho péssimo, né? Primeiro que a gente quer ser emagrecido e não fazer a nossa parte. Fácil. Mais uma opção de emagrecimento rápido. Isso. O que eu falei, qual é o crivo de pedir comida é a velocidade do tempo. Então as pessoas querem emagrecer. Tudo que engordaram em 30 anos, querem emagrecer em um mês. Então, fatalmente, vai recuperar depois que parar de tomar medicação. Mais um tema que é importante para os meus amigos que estão assistindo o programa, conhecidos. Fizeram bariátrica e estão engordando. E aí? É um público crescente no consultório? As pessoas que fazem a bariátrica voltam a engordar porque não mudaram os hábitos de vida? Sim. Sim. Está escrito que quase 70% já voltaram, né? Ou vão voltar. Então, a nutrição, ela está muito ligada às emoções. Se você não corrigir aquilo que você pensa, seus traumas, suas ansiedades, você vai estar descontando na comida. Não adianta cortar o estômago se você não ajeitou a sua cabeça. O intestino, ele é o segundo cérebro. Se o seu cérebro está ruim, o intestino vai estar ruim e você vai buscar alimentos excessivamente gordurosos para manter uma falsa saciedade, um falso prazer imediato. Que depois você cai numa frustração. Não adianta cortar o estômago se você não educou o teu cérebro. Se você não educou as suas coisas. Peraí, 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 que você tem que anotar. Não adianta cortar o estômago se você não educou o cérebro. Não adianta. Frase da semana. Não adianta. Pode colocar no Instagram, viu? Fô, linda. Pode colocar. A gente coloca junto. Adorei. Cris, muita coisa pra gente conversar. Encontra essa mulher um poço de sabedoria. Mas olha, muito obrigada pela presença. Eu é que agradeço, amada. Eu é que agradeço. A presença mais, viu, pra nos ajudar, contribuir com tanta informação preciosa. Vou te esperar lá no consultório. Beijo, viu, linda? Muito bom te ver. Um beijo pra todos. Em outubro eu vou estar lá, hein? 25 anos no ar. Check up. Tem que ser começo de outubro, hein? Tem que ser começo de outubro. Dá pra pedir três, quatro ou cinco. Aí eu vou. Aí eu vou. Beijo. Beijo. Beijo.